Então a W Torre que contratou você pra ser o CEO do Allianz, não foi o Allianz que chegou diretamente? É porque o Allianz, quem opera o Allianz é a W Torre Entretenimento. O nome Allianz vem da Allianz Seguros, que é o name rights do estádio. Mas quem tem o direito de operação do estádio, quem construiu o estádio, foi a W Torre Entretenimento. Ah, entendi, entendi. Pô, legal esclarecer isso porque eu achava que eram duas empresas diferentes, cada um tocando. Claro que tem interligação porque tá todo mundo junto no mesmo bolo, só que quem comanda a operação mesmo é a W Torre e o Allianz só entra com o name rights, então. Exatamente, Allianz Seguros é name rights, é um contrato de ativação de marca, eles têm várias propriedades lá dentro, mas quem opera o estádio é a W Torre com o braço de entretenimento. Ela tem dois braços, ela tem o braço de entretenimento e ela tem o braço de desenvolvimento imobiliário, que faz logística, shopping, prédio, enfim. Porra, maravilha. E eu cuido do braço de entretenimento. É, animal. Até eu te perguntar, tem a parte de comunicação, né, do Allianz Parque também, que tem os perfis oficiais do estádio, né, tipo Instagram, Twitter. E isso também quem cuida é a equipe... É a nossa equipe da W Torre. Da W Torre, né. É que a W Torre, ela tem essa área de entretenimento que por muito tempo foi só o Allianz Parque. Então era a mesma coisa, era a mesma equipe. E agora ela foi expandindo para outros negócios. Então criou-se o conceito da W Torre entretenimento, no qual o Allianz Parque é o principal ativo disparado. É o grande negócio e tem outros negócios que alimentam esse ecossistema do entretenimento, tá? Para poder até, para ser mais fomentado, para ter mais ativações, para ter mais experiência, para poder criar isso dentro de casa, a gente foi ampliando os negócios. Um exemplo disso é o coworking que a gente criou lá dentro. Certo. É, hoje em dia dentro do Allianz Parque tem um coworking. Não tinha ninguém no mercado de coworking que queria montar um coworking dentro do Allianz Parque nos termos que funcionasse. A gente criou uma empresa de coworking. Então hoje a W Torre entretenimento tem o Allianz Parque, tem uma empresa de coworking. E essa empresa de coworking loca o Allianz Parque para operar lá dentro. Mas são dois negócios separados. Então você começa a criar negócios para alimentar o ecossistema, entendeu? Até para o próprio Allianz ser mais rentável e mais utilizado. Essa ideia do coworking é tipo, quem quiser montar uma agência e trampar de dentro do Allianz Parque, o cara consegue alocar esse espaço. Opa, só entrar. Chama Base Coworking. É um coworking normal, você pode entrar, pode pegar the user, pode ter uma salinha, pode ter mesa rotativa. Pode fazer só um evento. Durante duas semanas eu quero trabalhar lá e vou fazer um evento com x pessoas. É bem bacana. É a famosa arena multiuso, né? Pode procurar aí pessoal, Base Coworking. Procure aí, tem Instagram e tudo. Quando pode por crescer muito, nós vai gravar uns programinhas lá. Vamos calar, fazer nosso estúdio lá. Pode, pô, vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer só mesmo, sério mesmo. Vai ser animal. Isso é incrível. Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada, hein? O link da resenha completa está aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porcos. Tchau. 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 Tchau.